Eu acho muito seguro, muito confortável, não incomoda, não machuca, tá? Então, super recomendo brincos dessa maneira, diferente daqueles brincos que tem a pontinha, aquela tarraxinha que tem aquelas dobrinhas e se encaixa, porque pode estar causando ferimento ou mesmo fica desconfortável também, né? Então, esse brinco aqui é um xodó, né? Além dele ser lindo, atrás ele tem essa chapinha que é muito seguro, confortável. Já vou estar trocando com vocês aqui, mal. Gente, eu não trouxe água aqui pra minha live. Vamos lá, gente, eu vou colocar uma luva, porque pra mim estar colocando piercing de umbigo, que eu prometi pra vocês aqui, né? Na outra live o pessoal me cobrou a troca de piercing de umbigo aqui com vocês. Porque a gente não consegue desrosquear bolinha, tarraxa de piercing sem auxílio de luva de latex, ok? E pode ser uma, tá, gente? Vocês vão, não. Vamos lá, gente, eu vou começar com essa joia aqui. Maravilhosa. Lembrando, gente, a minha aplicação de piercing tem bastante... A minha aplicação de piercing de umbigo tem bastante tempo. Já está cicatrizada, não teve nenhuma intercorrência e eu posso estar trocando em casa, tá? Aplicações recentes, não mexam, não troquem de joias. Sempre procurem o profissional de vocês, ok? Vamos lá, gente. Aqui. Joia de piercing de umbigo em aço cirúrgico. Lembrando, tá? Meu piercing de umbigo, ele já é cicatrizado, gente. Sempre falo. Vocês vão falar assim, Janete, mas você fala toda hora aqui pra gente isso. Sim. Não mexam em aplicações de piercing recentemente feitas. E qualquer dúvida, procure o profissional de vocês. Eu sempre vou estar falando isso, tá? Pra segurança de vocês. Mas a título de curiosidade, que vocês me pedem muito pra trocar joias aqui na live com vocês, a gente tá fazendo isso. Descindir o umbigo. Em aço cirúrgico. Uma joia básica, tá, gente? O que é uma joia básica? Não tem pingente. Diferente dessa joia aqui, por exemplo. E ela tem essa... Essa pedra dela aqui toda... Era vejada. Tá? Essa aqui eu já não chamo de uma joia básica. Porque na cicatrização, o que que pode acontecer? Pode reter aqui suor, poeira, secreções durante o período de cicatrização. Então, pra primeira aplicação de piercing de umbigo, joia básica. Tá? Pra facilitar aqui, gente, ó. A higienização, a limpeza. Tá? Pra ficar bem confortável também. Depois de cicatrizado, sim, gente. Vocês podem trocar... As joias conforme o gosto de vocês. Ok? Gente, gostaram dessa joia? Dessa é uma joia básica. Vamos lá. Mais uma. Pra rosquear e desrosquear as bolinhas de piercing, a gente precisa do auxílio de uma lua de latex. Já que a gente tava falando dessa joia aqui, vamos colocar essa aqui, gente. Comentem aí o que vocês acharam. Aqui, tá vendo, gente? Tava tentando desrosquear a bolinha aqui com a mão, que eu não estou com a lua. E a mão fica escorregando.